Eu quero profetizar na sua vida, você que teve uma janela fechada por homem, saiba que quando um homem fecha uma janela para você, Deus abre uma porta e eu creio que o problema que você está passando, o problema que você está enfrentando, Deus está enfrentando junto com você e Ele é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer circunstância, Deus pode trazer à existência coisas que não existem simplesmente para cumprir um plano na sua vida por isso eu profetizo que você vai vencer, por isso eu profetizo que você vai obter vitória em todas as suas lutas no nome de Jesus ore comigo, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro para que o Senhor fortaleça esse irmão, essa irmã fortaleça na caminhada cristã, para que ele não desista meu Pai, para que ele venha estar junto com o Senhor meu Pai no momento da tristeza e no momento da alegria, em nome de Jesus, se você crer, deixa um amém aqui junto comigo e que Deus te abençoe